Forrózão, moleques do swing Cavalo tá banhado, o boico derrubado Vaqueiro campeão, já saiu o resultado Vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio da vaquejada o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande, vai até o sol raiar Vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio da vaquejada o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande, vai até o sol raiar Vamos comemorar, mais bom Forrózão, moleque do swing, com certeza Gravando 100% ao vivo mais uma vez Segurou o botão no doze, vamos simbora E pode engraxar o sapato, já a noite tem forró Tem a loura e a morena pra nós arrochar o nó Aqui tem força nas canelas, já tô preparado Pra nossa forró com ela, o vaqueiro é testado Cavalo tá banhado, o boico derrubado Vaqueiro campeão, já saiu o resultado Vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio da vaquejada o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande, vai até o sol raiar Vamos comemorar, vamos comemorar Que o prêmio da vaquejada o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar O moído vai ser grande, vai até o sol raiar Balançou, vamos simbora Ô, forrózão Moleque do swing, com certeza Gravando ao vivo outra vez Vamos simbora, patrãozinho Forrózão, moleques do swing Ê, balançou Vamos simbora, marcou Forrózão, moleque do swing Gravando ao vivo outra vez Balançou, Romarim O que adianta eu ter um cavalo? O que adianta eu ter um carrão? O que adianta ter cavalo e gado? Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Que sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, pois sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, pois sem cavalo não cai Balançou, vamos embora o marinho Volta seu aqui meu patrão Segurou o botão no dor O que adianta eu ter um cavalo? O que adianta eu ter um carrão? O que adianta ter cavalo e gado? Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Que sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, pois sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, pois sem cavalo não cai Vamos embora, mais bom! Com o Rosão! O Leandro Cim gravando ao vivo outra vez Mandar o Rosão do especial, nosso grande parceiro Derivan, segurou o botão no doce Caboquim vai topar Esse sim é pressão a mil Forrozão, moleques do swing Balançou, Romarinho, vamos embora, meu patrão Forrozão, moleques do swing Já vamos ser doceco, talvez Vamos embora, Michael! Cheguei, cheguei, cheguei Estou bem, tô legal Sem você, pra aprender Não erra mais Fracassou Corre atrás Agora vai! Vai, vai! No final da fila, lá atrás Vai! Tu quer ser marmita de papai? Na roda tá demais Agora vai! Vai! No final da fila, lá atrás Vai! Tu quer ser marmita de papai? Na roda tá demais Swing! Vai, lançou, Romarinho! Forrozão, moleque do swing Eu gosto é só do rebelde Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Amizade, pode chapar Pode beber Se divertir Agora vai! Eu vou botar É pra gerar Eu vim assim Eu vim acompanhado sim Eu danço aqui Vão gata pra me animar Agora vai! Ela sabe me agradar Quer saber? Estou bem Tô legal Sem você Pra aprender Não errar mais Fracassou Corre atrás Agora vai! Vai, vai! Pro final da fila, lá atrás Vai! Tu quer ser marmita de papai? Na roda tá demais Agora vai! Vai! Pro final da fila, lá atrás Vai! Tu quer ser marmita de papai? Na roda tá demais Segurou! Maicon, vai dar pés Vamos embora, meu patrão Agora vai! Bora, Romarinho! É só pra balançar No gol, meu patrão Forrozão, moleque do swing Grava falando, Santos, Central Rio Vamos embora, meu patrão E ela vem de mim Porque quer dançar Só quer dançar Porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Vou me dançar Vou me dançar E ela vem de mim Porque quer dançar Só quer dançar Porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Vou me dançar Vou me dançar Ela tem namorado, eu não, vou pra confusão Ela tem namorado, eu não, vou pra confusão E ela vem de mim porque quer dançar, porque quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, vou ver de dançar, vou ver de dançar E ela vem de mim porque quer dançar, porque quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, vou ver de dançar, vou ver de dançar E ela vem de mim porque quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, vou ver de dançar, vou ver de dançar E ela vem de mim porque quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, vou ver de dançar, vou ver de dançar Ela tem namorado, eu não, vou pra confusão Ela tem namorado, eu não, vou pra confusão E ela vem de mim porque quer dançar, porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada, rumo e me dança, rumo e me dança E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar, porque se dança Seu namorado sabe nada, rumo e me dança, rumo e me dança Vamos embora do patão, dança pra balançar Eu gosto é só do rebelde, vamos embora do patão Eu gosto é só do rebelde